Relaxa, cara. A galera vai chegar, eu garanto. Tá ficando tarde? Eu vou parecer um idiota se ninguém aparecer. Cala a porra da boca, Thomas. Eu tô ficando puto da vida de você não confiar no meu trabalho. Eu sou o centro do grande círculo social. Quando eu sou a tua notícia, ela corre rápido. Ah, tudo bem, legal. Que porra é essa? Que verda é essa que você tá vestindo? Meu Deus. Você vai tudo bem, cara. As mulheres gostam de homens, cara. Ai, meu Deus. Sério mesmo, cara. Onde conseguiu comprar essa merda? No impório masculino. No impório masculino. Opa, opa. O que foi? Não acredito que é grave. Que eu não disse, não duvidem do mestre, babaca. A gente mandou muito bem. As mulheres são muito gratas. Eles estão chegando em banco, juan. Lê rai. O que é isso, Brinchen? E aí? Ai, aqui tem muito mais do que cinquenta pessoas. Claro, cada um trouxe mais um. Olha só a Alexis, cara. Ela veio, irmão. Cara. Thomas, é a sua festa. Ela é a mais gostosa daqui. Ela tem que ser sua essa noite. Isso. Vamos lá. Ela é a mais gostosa. Ela é a mais gostosa. Quem é aquele cara de bigode? Ah, é o La Roche! Ele já se corrou! Quando? Nem 86? Não dá pra tentar se divertir! Não é legal! Ah, meu Deus, o cachorro voltou! Não é, gente, fora! Por que fizeram isso? Ele é o meu cachorro! Ai, eu tenho que filmar isso! Tá falando sério? Se dane, ele vai ficar lá dentro! Eu ajudo você!